Boa tarde, meus amigos, corretor Eric Alck, da DF Casa Imóveis, e como sempre, trazendo novidades para vocês. Hoje estou aqui para falar do mais novo lançamento da Construtora Tenda, o Residencial Marcellia. Será um lançamento em Guaianazes, ao lado da estação da CPTM. Apartamentos com dois dormitórios, pertencentes ao programa Minha Casa Minha Vida, onde você pode ganhar o subsídio do governo e ter a sua entrada facilitada em várias vezes. Você já imaginou o que é isso? Sair do aluguel, pagar, conquistar o que é seu? Para maiores informações, entre em contato conosco. Obrigado.